Amanhã, no início da noite, ocorre o segundo eclipse parcial da Lua deste ano. Vai ser visível na América do Sul e na Oceania. O outro olhar de hoje mostra o depoimento do astrônomo Ronaldo Mourão. Ele é um dos fundadores do Museu de Astronomia do Rio. A produção é do cartunista Carlos Latuf. São cinco e meia da tarde. Eu estou aqui na casa do professor Ronaldo Mourão. E ele vai nos explicar sobre eclipses lunares e solares. Existem vários fenômenos astronômicos muito interessantes. Um deles é o eclipse. Existe o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. O eclipse do Sol é quando o disco da Lua passa em frente ao do Sol. Então há o desaparecimento momentâneo do Sol. Agora existe o eclipse da Lua. Esse é quando a sombra da Terra se projeta sobre a Lua. Então a Lua desaparece. E nesse desaparecimento ocorre um fenômeno interessante. A Lua fica toda avermelhada. Isso devido aos raios que passam sobre a alta atmosfera. Ela se refrata e então projeta essa coloração que é devido à poluição das altas camadas da atmosfera. Agora o interessante do eclipse é que também Colombo aproveitou um eclipse. Ele sabia da ocorrência de um eclipse e então conseguiu dominar os índios. E aí Obrigado.